Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho gravado vídeos denunciando a hipocrisia da cúpula dessa instituição. E hoje eu gravei três vídeos, esse é o quarto vídeo, em agradecimento à oração que o Bispo Clodomir fez por mim e pela minha família. Então a cada oração que ele fizer, eu vou agradecer gravando quatro vídeos. E aí você assiste, por favor, o vídeo 1, o 2 e o 3, tá bom? Nesse vídeo agora, eu vou ler o e-mail de um pastor, o e-mail de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Então ele diz assim, Sou pastor e tenho assistido aos vídeos, e mesmo antes já me questionava muitas coisas, mas sempre lutava contra estes questionamentos, pois achava que estava com maus olhos, que estava perdendo a visão, o temor e etc. Aliás, é assim que a cúpula da instituição trabalha, falando que as pessoas que denunciam estão com maus olhos, que estão perdendo a visão e que perderam o temor. Querem fazer tudo sem serem denunciados. E ainda tem pessoas que dizem assim, não, deixa eles, porque eles vão, se eles estão roubando e se eles estão fazendo coisas erradas, Deus vai cuidar deles. Ora, se nós pensarmos assim, então vamos deixar também Deus cuidar dos políticos, Deus cuidar dos ladrões, Deus cuidar de tudo, não, Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, denuncie, se você vê algo errado. Então, resolvi esta semana, diz o pastor, então resolvi esta semana fazer uma experiência e apenas prestar atenção e avaliar o teor das conversas entre pastores. Acredite que a conversa a seguir é a coisa mais natural entre pastores. A nossa mente fica programada pelo sistema para ver tudo isso, ou tudo isto, com naturalidade. e como sendo parte da obra de Deus. Então, há um, todo um esquema para que se veja tudo de uma forma natural, como se fosse a obra de Deus. Ninguém, quando entra na obra, entra com estes pensamentos. Mas é incrível como a nossa mente se auto-adapta a este tipo de linguajar. Pois, ficar contra algo aqui dentro é ficar contra a obra de Deus. Então vamos nos adaptando, então vamos nos adaptando ao sistema, Olha, é difícil de acreditar, mas realmente existem obreiros, obreiras, pastores, membros que acreditam realmente que estão fazendo a obra de Deus. Então ele vai falar aqui como que é a conversa, ou as conversas entre os pastores. Como é que eles conversam? Conversa entre pastores num dia a dia. Então, pastoar. E aí, cara, quais as novidades? Está uma guerra aqui este mês. Quem está melhorzinho está com 60% do valor do mês. Então, é um perguntando para o outro como é que está o mês. Você já conseguiu pegar o mês? Quantos porcentos? Quantos porcentos? Pastor B. Mas está geral assim. Mas em março não vai ter perdão, hein? Esta campanha de Golias vai ter que arrebentar. Estou pensando que vou fazer de diferente. Quem tiver uma inspiração, passa aí. Porque agora em março eles vão fazer uma campanha forte em cima de Golias. Pastor C. Aí o pastor C entra. Os homens, os líderes, estão muito estranhos. Não estão cobrando. Com certeza é para dar uma abafada nas denúncias. A coisa está tensa. Aí volta o pastor B. Lembra quando o BM começou a pregar que o altar é maior que o ouro? Que não ia ter mais cobrança? Não durou quatro meses. Só foi começar a cair os meses. Já mudaram o discurso. E ainda mandou o bispo Clodomir avisar que se em quatro meses a gente não crescer, vai ser trocado. Olha, não é a primeira vez que o bispo Marcelo fala isso. Que não vai ter mais campanha, que não vai ter mais envelope. Não dá um mês e ele muda. Sabe por quê? Porque ele não pode mais deixar de fazer campanhas. Porque as campanhas que alimentam a Record, as emissoras de televisão, as rádios, o banco Renner, que mantém o luxo deles, a ostentação deles. Então não tem jeito. Tem que escravizar. Tem que arrancar dinheiro do povo. Pastor A. Diz. Rapaz, está amarrado. O Alfredo fica jogando tudo no ventilador. Por um lado, é bom que ele fale a verdade. É Deus que permite. Mas me preocupa as pessoas que não têm estrutura para saber dessas coisas. A gente já está acostumado. Mas para o povo é um choque muito grande. Tem um monte de obreiros saindo fora. E vamos fazer o quê? Pastor B. O mais triste é ter que reconhecer que tudo que ele fala é verdade. Isto que deixa os homens líderes revoltados. Estão acostumados a fazer o que quer e ninguém fala nada. Mas vamos olhar para a frente. Aí responde o pastor C. Tem que ficar esperto com o celular, hein? Limpa tudo. Computador, celular, e-mail, Facebook. Pois estão caçando geral. Pastor A. Volta a falar. Que clima chato. Ninguém confia em mais ninguém. Parece que todo mundo é bandido. Daqui a pouco vão querer revistar até o apartamento. Escuta só. Então, não é de se admirar que eles coloquem escultas, que eles vasculhem também nos apartamentos. Eles são capazes de fazer isso mesmo. Mudando de assunto. Pastor B. E aí, ficou sabendo do fulano? Deus enviou um anjo lá este mês. Esse mês. Quer dizer, enviou um anjo. Quer dizer, levou uma pessoa para dar uma boa oferta. Só uma senhora entregou um pacote. O cara já matou o leão. O cara já matou o leão. Leão é o mês. Leão é o mês no linguajar dos pastores. Já matou o leão? Quer dizer, se a igreja dava 50 mil, e aí ele conseguiu atingir os 50 mil, então ele diz, matei o leão. Então é assim. Matou o leão e já está garantido o de março. Deus honrou. Todos riem e dizem, tá ligado, Deus tem que enviar um anjo destes lá na minha igreja também. Pastor A. E aí, será que vai ter trocas? Tô achando que uma galera vai rodar, hein? Tem muita gente despencando o mês. Porque as igrejas estão despencando. O mês está caindo. Pastor C. Cara, vamos colocar polvo. Daqui a pouco está chegando a fogueira santa. Né? Chegando a fogueirosa, a fogueira santa. E tem que arrebentar. Aqui está esticado demais o valor. Não sei o que vou fazer para pegar. Tem que ter polvo, senão já era. Quer dizer, está esticado demais. É o seguinte. Tem pouca gente na igreja, mas a oferta está lá em cima. Então o outro que vem, ele tem que superar aquela oferta. Por isso ele fala que o mês está esticado demais. Pastor A. Você está doido? Já está pensando na fogueira santa? E todos riem. Pastor B. Aí. Tô afim de comprar um iPhone 7. Sabe quem vende a um preço bacana? Pastor A. Eu comprei de um obreiro que vende para os pastores. Ele parcela em cinco vezes e etc. Pastor C. Poxa, que gravata bacana que você está usando? E aquelas que o bispo, que o BP usa, sabe onde compra? Aí o pastor B. Cara, estas gravatas, sapatos que os bispos, que o BP usa, ele compra tudo no exterior. Tu é doido de aparecer com uma destas? Vão dizer que você está roubando. Pastor A. Quando será que vai ter aumento de salário em esta Life, plano de saúde, como come todo o salário e a gente nem usa? Está a maior miséria. Aliás, sobre a Life, nós vamos gravar um vídeo depois falando e vou postar lá o quanto que os pastores pagam esse plano da Life. É mais uma maneira de lavar dinheiro, colocar dinheiro no hospital. Colocar dinheiro lá no hospital de ricos. Mais uma maneira, porque essas empresas, todas elas estão em nomes de bispos. Pastor C. Cara, a melhor coisa é a gente dar um jeito de economizar. Ficar comprando eletrônicos e roupas caras é furado. Do jeito que as coisas andam, depois pode ser tarde demais. Aí ele vai dizer aqui, o pastor que escreveu o e-mail. Escrevo isto com tristeza, pois infelizmente 80% do tempo de conversa entre pastores é assim para pior. A conversa em questão é um pequenino resumo de várias conversas que escutei só esta semana, enquanto aguardava o horário para entrar na sala de reunião de pastores. Então, eu acredito que muitos pastores realmente são de Deus e eles já estão se preparando para saírem. E se preparar para sair não é roubar a igreja. Se preparar para sair, às vezes, é tentar mostrar para a esposa, é tentar mostrar para os filhos, para os familiares, que nessa instituição não tem futuro. É tentar ver se alguém lhe consegue um emprego, aonde que ele vai morar. Então, às vezes, é necessário realmente se preparar. Não roubar a instituição. Não roubar a instituição. Mas se preparar de uma forma honesta para sair. E você, pastor, que pensa, você, pastor, que é um homem de Deus, não fique aí, porque aí você não tem futuro. Então, esse foi o quarto vídeo de hoje. Bispo Clodomir, obrigado pela oração. E todas as vezes que você orar e citar o meu nome, nas suas orações, eu estarei gravando quatro vídeos em agradecimento. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.